Falei galera, mano, tem acontecido dois dias seguidos no canal, uma entrada de view fora do normal. Eu não sei se quem tá fazendo isso tem a boa intenção e quer me ajudar, ou quem tá fazendo isso está agindo de má fé, querendo me prejudicar. Se você está fazendo isso pra me ajudar, para agora, por favor. Eu sou extremamente contra o uso disso, isso é antiético, isso é contra as diretrizes da plataforma. Se você tá fazendo isso pra me ajudar, para agora, por favor. Agora, se você tá fazendo isso com a intenção de me prejudicar, você não vai ganhar nada com isso. Você vai gastar todo o seu dinheiro, porque eu não vou desistir tão fácil. O que você vai ganhar com isso? Você não vai ganhar nada, mano. Você vai só perder seu tempo e seu dinheiro. Galera, no dia 27, fiz uma live do Mário e teve umas views absurdas. Porém, eu acreditei que era real aquilo ali. Porque tinha gente, entrou gente. Entrou bastante gente, falou, bastante gente nova, gente firmeza. Mas tinha alguém rodando alguma coisa na minha live. Que jogou as views lá em cima. E depois começou a cair. Isso aí, eu já fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Mas, eu imaginei que poderia ser aparelhos que não tinham contas logadas. Como, por exemplo, uma TV que não tem conta. Um tablet que não tem uma conta logada no Gmail. Eu imaginei que era isso, cara. Porque a galera tava até falando no chat que quando buscava, aparecia a minha live. Ontem, no meu canal secundário, aconteceu a mesma coisa. E teve mais views do que na live anterior do Corumba Play. Não tem justificativa. Um canal... O Corumba 1 é novo. O público é pouco. O canal é pra só brincar, gente. Só pra se divertir, jogar, cara. Não busco isso. Se você tá fazendo isso pra me ajudar, para. Se você quer me prejudicar, você não vai conseguir me derrubar, cara. Eu não vou desistir. Eu não desisto assim fácil, como você pode estar imaginando aí. Eu não sei o que leva uma pessoa a querer brincar ou debochar do sonho de outra pessoa. Eu não consigo entender. Você tá perdendo seu tempo. Você tá investindo seu dinheiro pra debochar, talvez. Ah lá, ficou feliz que ganhou view. Ficou feliz que entrou bastante gente. Cara, no dia 27 eu fiquei feliz mesmo, cara. Mas logo depois que eu encerrei a live, eu vi que aquilo lá não era real. E aí ontem se repetiu. Não se brinca com o sonho das pessoas, cara. Não se brinca, cara. Se você frustrou alguma coisa. Se você teve algum problema comigo. Cara, a melhor solução é você falar. Se você quiser resolver, sim, então tá bem. Hoje não vai ter live. Beleza?